Olá, família do YouTube! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vim hoje, através desse vídeo, mostrar pra vocês quanto eu gastei na reforma do meu quarto, tá, gente? Eu fiz as contas, tô aqui com as notinhas, ó, da Leroy, tá tudo anotado aqui no meu planner de quanto eu precisei gastar, até pro meu controle mesmo, tá, gente? Então, assim, eu queria ver quanto eu gastei pra repaginar o meu quarto, né? E com isso, eu acho bem bacana estar compartilhando pra vocês terem noção do que eu gastei e o que eu fiz, né? Porque muita gente quer fazer, às vezes, reforma em casa, tá com a grana curta aí, né, gente? Então, eu decidi compartilhar aí com vocês, tá bom? Então, já que você está curioso pra saber aí quanto eu gastei, né? Fica grudadinho aí comigo, se inscreve no canal, deixa aquele like e, gente, por favor, compartilha esse vídeo, compartilha o canal pra ele crescer mais, né? E eu estar trazendo mais conteúdo aí pra vocês, tá bom? E vamos atingir a meta aí de mil inscritos? Vocês me ajudam? Me ajudem que eu ajudo vocês, tá bom? Então, vem comigo pra mais um vídeo, vem! Então, gente, eu anotei aqui no meu planner, né, tudo que eu gastei. Mas eu coloquei três pontos principais, né, que foram, que foi realmente o que eu transformei o quarto, né? Que são eles. O papel de parede, que é esse aqui que eu troquei, né? O piso, que eu coloquei um vinílico, era uma cerâmica, a construtora colocou, né? E não me agradava muito, né? E a tinta que eu mudei a cor do meu quarto. Na verdade, eu mudei a cor da casa inteira, né? Lá pra frente vocês vão ver aí. Então, praticamente foram essas três coisas. Só que os gastos que vieram a mais, gente, é porque a gente precisa de materiais pra estar desenvolvendo. Pra uma pintura, a gente vai precisar de rolo, de bandeja, de pincel pra dar os retoques, né? É um tipo de rolo. Pra porta, é outro tipo de rolo, é outro tipo de tinta, né? O papel de parede, é preciso a cola, né? E tinha muitas coisas que eu não tinha em casa, gente. Realmente, eu não tinha rolo, eu não tinha bandeja, eu não tinha pincel. Bom, então, o que que eu gastei, né? O que que eu comprei? Eu fiz uma relação aqui de tudo que eu comprei, tá, gente? Tá bem aleatório, não coloquei nas ordens assim, não. Mas eu vou colocar aqui e vou falar o preço pra vocês no total, né? Ou vocês vão somando aí e no total eu falo o quanto eu gastei. Bom, eu comprei uma bandeja pra pintura. Custou R$8, né? A tinta esmalte sintético à base de água, uma lata de 900ml, né? Que é a lata menorzinha, pra pintar as portas, né? Ela foi da coral e à base de água, na cor branca. R$41,90. A caixa, meia esquadria, que é aquela caixa pra cortar o rodapé, pra ele ficar, dar o encaixe perfeito nas esquinas, né? Foi R$23,00. Massa corrida, que eu tive que colocar no rodapé, preencher e massar a parede que tinha descascado. R$9,99. Cola pra papel de parede, R$12,90, porque eu comprei o papel de parede, né? E eu comprei a cola em outro lugar. Então, a cola do papel de parede foi R$12,90 o pacotinho, né? E o papel de parede R$139,99. O papel de parede eu comprei no Mercado Livre, tá, gente? E esse material de bandeja, massa corrida, caixa meia esquadria, foi tudo por aqui pelo meu bairro. Comprei o piso guinílico. Cinco caixas. Cada caixa cobre 2,20 metros e vem 16 réguas. Eu usei, eu comprei cinco caixas, somei aqui com cinco caixas, porque deu quatro caixas e cinco réguas. Então, eu tive que comprar, né, a mais. Cola piso, né, que eu comprei também pra colar, apesar de ser autocolante, como eu falei pra vocês, mas eu utilizei cola piso da marca Target, que também foi lá na Leroy Merlin, o piso, a cola, o rodapé. Foi 36... Ô, o piso, gente, desculpa, voltando aí, o piso vinílico. Eu comprei cinco caixas, né? Deu R$203,60. A cola piso, ela custou R$36,46 de um quilo, tá? Que foi o que a gente utilizou aqui no quarto. A massa autonivelante. Eu também comprei na Leroy Merlin e saiu por R$56,86. Eu achei super cara essa massa, gente. É um cimento, né, um cimento lá próprio pra autonivelar. Silicone, um frasco de silicone pra colar o rodapé, R$15,29. Fita crepe, né, pra fazer, proteger as portas, né, pra pintura, R$7,64. A tita souvenir que eu mandei preparar, toque de seda, de R$13,600, na cor nevoeiro, saiu por R$102,76 uma lata. Também na Leroy, tá, gente? O rolo de lã, né, que eu não tinha pra pintar, então, pra pintar as paredes. O rolo de lã custou R$9,34, né? Rodapé. Eu comprei o rodapé, ele é de 7 centímetros, né, o mais barato. Quer dizer, tem menos, né? Tem o de 5, mas eu não quis o de 7. Frisado, ele é 7 centímetros e vem a vara dele, é R$2,40, a medida dele, né? Eu comprei 4 unidades. Saiu R$149,28 só de rodapé pro meu quarto. Aí eu comprei um rolo pequeno de pintura, né? Um rolinho, R$6,90. Martelo de borracha, gente, porque a gente tem que dar umas pancadinhas aqui, então, pra não machucar o piso, a gente utiliza martelo de borracha. E foi R$10,90. E um pincel pra arremates das pinturas, que foi R$3,50. Então, isso foi o que eu gastei aqui no meu quarto. Então, vocês viram aí que eu tive que gastar muitas coisas com pincel, rolo, bandeja, essas coisas assim, né, gente? Que eu realmente não tinha em casa, né? Fita crepe. O que eu tinha em casa, que eu utilizei, foi o estilete, a serrinha pra serrar o rodapé, né? Foi praticamente isso, né? Então, o meu total, as minhas despesas com esses gastos aqui, deu R$838,31. Então, este é o valor que eu gastei pra reformar o meu quarto. Pra estar essa repaginada no meu quarto. R$838,31, tá, gente? Então, assim, eu achei um valor bom, por quê? Se eu fosse pagar uma pintura, se eu fosse pagar alguém pra instalar o meu piso aqui, né? E com certeza sairia mais caro, né, gente? Mas foi aquele, faça você mesmo, eu, meu marido, né? A gente fazendo. E os gastos mesmo, né? Foi esse aí. Lembrando que sobram algumas coisas ainda, né? Você gasta, né? Mas sobrou. Sobrou o piso, praticamente uma caixa. Sobraram 10 réguas, né? Desse piso aqui. E as 10 réguas que sobraram, eu coloquei no ral da escada. Que depois, lá pra frente vocês vão ver a transformação também ali, né? Do cantinho do ral da escada. Então, quer dizer, sobrou, deu pra eu colocar no outro lugar. O que mais? A tinta sobrou também pra pintar o outro quarto, né? E o outro quarto ainda deu o corredor, tá? O corredor que eu falei é a escada, tá, gente? Ainda tem o outro quarto e a escada, a tinta. O que mais que eu coloquei? E as outras coisas, por exemplo, fita crepe, o rolo, essas coisas, eu já não vou utilizar, já vou utilizar os mesmos gastos daqui praticamente pra casa toda, né? Que é o rolo, essas coisas, que eu não vou mais gastar pra comprar pro outro, né? É... Eu acho que foi isso, gente. A massa autonivelante sobrou. Eu nivelei o meu piso aqui. Nivelei o ral da escada, os degraus da escada. Aí o degrau da escada, o ral da escada e o quarto do meu filho, eu fui nivelando só o rejunte, como eu mostrei aí pra vocês no vídeo do quarto do meu filho, né? Da transformação lá do quarto do meu filho. Então, ainda sobrou. Eu nivelei e ainda sobrou massa, tá? A tinta da porta também sobrou. Pintei já a porta do quarto dele. Tô terminando de pintar, na verdade, né? A porta do quarto dele. Falta só uma. E ainda vai sobrar pra eu pintar as portas lá embaixo, gente. Pelo menos mais duas portas, que são as portas do lavabo e a da sala. Então, assim, lá na sala é a que tá mais suja, né? A porta. Então, eu creio que ainda vai dar pra pintar lá sim, porque tá na metade da lata. Ela rende bastante essa tinta, né? E como é branco sobre branco, quer dizer, rapidinho, foi praticamente uma demão, gente, que eu dei nas portas, entendeu? E o que mais que sobrou? Bom, gente, a lixa que eu não coloquei aqui, eu tinha em casa, mas são outros gastos que se você for acrescentar aqui, né? Apesar de ser baratinha, mas precisou, né? Eu tinha em casa. E a cola de papel de parede não sobrou, porque a gente utilizou muito pouco o pacotinho. Eu não sei quantas gramas vem agora, gente. Não me recordo, mas sobrou metade ainda. Quer dizer, se eu quiser colocar outro papel de parede, ainda dá pra utilizar. Esse foi o meu gasto pra transformar o meu quarto. E eu estou muito feliz com o resultado. E lembrando, gente, eu pesquisei valores, tá? Só as coisas, tipo assim, rolo, essas coisas, eu não pesquisei muito, não, né? Comprei aqui no bairro mesmo. Eu tive um bom desconto, era pra sair mais caro, porque eu tive 15% de desconto na Leroy, né? Eles ainda estão lá, inclusive, voltou esse desconto pra quem é profissional de saúde, quem tá na linha de frente aí, né? Segurança, policial. Eles estão dando 15% de desconto. Vai até dia 15 de junho, podendo ser prorrogado de acordo com o que eu li lá sobre a loja, né? Então, isso me ajudou muito. Então, assim, deu uma diferença muito boa pra mim, né? E por isso que eu decidi fazer. Foi justamente porque eu tive esses descontos, aí eu fui somando, fui vendo, que era o que eu tinha em mente gastar. Eu falei assim, eu acho que eu devo gastar em torno de mil reais pra fazer o que eu quero no meu quarto. Mas sobrando ainda material pro quarto do meu filho, né? Então, foi isso, gente, que deu, tá? Então, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês compartilhem aí com os amigos, pra ter quem quiser fazer uma reforma, ter noção, claro que os valores alteram de cidade pra cidade, né? De estado pra estado. Mas pra ter uma noção do que você vai gastar pra transformar aí um cômodo da sua casa, tá bom? Então, deixe o seu like aí, sua inscrição. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau! Tchau!